Olá combatentes, prepara a baioneta e o cantil, e vamos ao vídeo. Argentina, próximo em aderir, seu mais novo caça de combate. O JF-17 Thunder, é um caça supersônico multifuncional de geração 4+. É capaz de realizar patrulha aérea de combate, interdição aérea, batalha integrada, além do alcance visual, ataques marítimos de longo alcance, ataques terrestres de precisão de alcance, várias missões, incluindo antirradiação, guerra eletrônica. JF-17, um avião de combate avançado, leve, para todos os climas e multifuncional com recursos de combate ar-ar, e ar-superfície, foi desenvolvido em conjunto pelo Complexo Aeronáutico do Paquistão, e pelo Xinguidu, Aircraft Industry Corporation. Na China. Paquistão e China embarcaram em um projeto para construir o mais recente caça, e conseguiram em 2003 lançar o primeiro protótipo de aeronave JF-17. Foi formalmente incorporado ao Paquistão em 2007. Estava sendo totalmente construído no PAC, que até o momento já entregou cerca de 120 JF-17 Bloque 1 e 2. Os 50 mais recentes são o Bloque 3. Sua arma principal é um míssil Arar, de longo alcance, guiado por radar ativo, PL-15 com um alcance operacional de mais de 180 quilômetros. Sua arma secundária é um míssil PL-10IR, que é um míssil Arar de curto alcance, com alcance operacional de 20 quilômetros. O JF-17, tem uma velocidade máxima de Mach 2. Um teto de serviço de mais de 55 mil pés, e um motor mais novo e muito mais potente que seus antecessores. Ele também possui fusão de sensores, aviônicos, superiores, especialmente sistemas de guerra eletrônica, um moderno sistema de mira, e oito hardpoints para uma variedade de armamentos. Em dezembro de 2020, a Argentina decidiu adquirir caças JF-17 Thunder, depois que a Coreia do Sul, se recusou a fornecer caças F-50, para a Forças Aérea Argentina, devido à pressão diplomática do Reino Unido, que é o rival geopolítico da Argentina, isso fez com que não se concretizarse. Durante sua visita, o general das Forças Armadas da Argentina visitou o Complexo Aeronáutico do Paquistão, onde foi informado sobre as capacidades do caça multifuncional JF-17 Thunder Block III de geração 4+. O governo argentino destinou oficialmente, mais ou menos 664 milhões no orçamento do país para 2022, para a compra de 12 caças JF-17 Thunder, dos quais 10 serão monopostos e 2 bipostos. Será que o futuro caça da Argentina, JF-17 Thunder, será o oponente mais completo e equilibrado para o Gripen do Brasil, falando hipoteticamente? Vamos aguardar pra ver. Então combatentes, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Combate Brasil